Essas daqui são portas-bananas. Como aqui no Japão a banana é muito caro, aqui também se é vendido uma banana unitária, né? Então você compra esse porta-banana e você guarda ela aqui, ó. Enquanto você for um pouquinho mais rico, você pode comprar esse suporte aqui, pra você poder guardar as bananas. Banana Haki. Cada coisa que existe nesse Japão tem utilidade do Japão.